Seja onde for, areia, sal e água do mar Um pouco de amor, deixo um bocado onde for pisar Axé pra quem é de axé Eu sigo sorrindo e não vou parar A mim pra quem tem sua fé Eu gosto é de ver brilho no olhar Tu florei o minha alma Tu florei o minha calma Tu florei o minha alma Tu florei o minha calma Seja onde for, deixe a batida do peito guiar Um pouco de amor, nunca matou e nem vai matar Feliz pra cara e de pé Vai ser difícil de me derrubar Descanso mas nunca dou ré Eu gosto é de ver brilho no olhar Não há lugar melhor que aqui O agora é presente Achar um outro eu pra si Eu gosto é de ver brilho no olho Tu florei o minha alma Tu florei o minha calma 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 Eu gosto é de ver brilho não